Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, eu resolvi fazer este vídeo falando um pouco mais sobre um produto do mercado que muitas mulheres estão utilizando, inclusive eu, que é o Reveramax. Eu trabalho no ramo da beleza e eu tenho conversado com as minhas clientes, inclusive indicado, e muitas delas estavam com dúvidas, questionando algumas informações do Reveramax. E então o que eu pensei? Se elas estão com dúvidas, muitas outras mulheres também podem estar com dúvidas, por isso então que eu resolvi fazer este vídeo. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando tudo sobre o Reveramax, se ele é bom, se ele funciona, como está sendo a experiência dele com a minha utilização. E eu tenho mais dois alertas importantes para te passar até o final do vídeo, então fica até o final que vai ser bem importante para você. Só um recado importante, então aqui é o primeiro alerta. Fique atento ao site de compra deste produto, tá gente? Porque o que acontece? Quando eu fui comprar o Reveramax a primeira vez, eu entrei no Google e dei uma pesquisada sobre o produto. E eu achei muita reclamação, então eu achei um pouco estranho isso. E fui verificar o que estava acontecendo. Está tendo golpe desse produto, no caso estão fazendo cápsulas fraudadas, que não são as originais do Reveramax. Então cuide muito porque ele não é vendido, comercializado em outros sites e plataformas de vendas, como o Mercado Livre, o LX, Magalu e outras plataformas. Então cuide porque caso você estiver consumindo em alguns destes sites, pode ser um produto falso. Então além de você colocar seu dinheiro fora, vai estar colocando a sua saúde em risco também. Então fique atento, tá? O que é o Reveramax? Ele é um suplemento alimentar com tecnologia americana, com substâncias bioativas, minerais e vitaminas, que elas nutrem então sua pele, unhas e cabelos. Ele é 100% natural e ele desperta então a juventude retardando o envelhecimento, porque ele auxilia com a formação de colágeno. Então esse colágeno ele vem de uma forma que ele hidrata a sua pele, então acaba sumindo ali os pés de galinha, o bigode chinês, porque ele vem com o intuito de suavizar a sua pele, de dar uma regenerada, de suavizar e deixar uma pele harmônica, uma pele saudável, né? Então vamos lá sobre os ingredientes, né? O que compõe então essa fórmula mágica do Reveramax, tá? Ele contém ácido hialurônico, verissol e resveratrol. Como utilizar então o Reveramax? Você vai tomar duas cápsulas ao dia, né? Após as principais refeições, então toma ali após o almoço, após a janta. O tempo indicado é pelo menos três meses de tratamento, certo? Pra ter um resultado melhor, uma eficácia melhor. Tem gente que já tem um resultado em duas, três semanas, mas pelo menos uns três meses no mínimo pra ter um resultado mais legal. Pelo menos eu que estou tomando há seis meses, senti uma grande diferença a partir do segundo mês em diante. O que eu senti assim de diferença, né? De melhora. A firmeza da pele, eu achei que ela ficou muito mais suavizada. Os sinais que eu tinha bastante abaixo do olho, eu senti também que deu uma diminuída. Então, eu senti uma grande, um grande resultado e eu recomendo muito. Por isso que com as minhas clientes, eu tenho falado que elas têm reclamando, às vezes, ai, né, tô com o pé de galinha assim, eu tô com o bigode chinês, minha pele tá flaça, tá caindo. E eu já indico, porque como eu estou tomando e tendo esses resultados, é a primeira coisa que eu indico é o Reveramax. Então, dá resultado sim. Nos cabelos, o que eu senti? Eu comecei a sentir um cabelo mais forte, mais brilhoso após o terceiro mês, tá? Então, eu tive momentos diferentes. Na pele, eu senti uma diferença em dois meses, o cabelo a partir do terceiro mês, as unhas também estão mais fortes. Eu tinha a unha muito quebradiça, ela ficava lascando toda hora, então, isso também já melhorou bastante, tá bem forte. Antes, eu batia num canto da casa, assim, numa panela, ela foi lavar uma louça, já acabava estragando e lascando a minha unha. Então, também senti uma grande firmeza, ela está bem compacta, bem forte. Referente à forma de pagamento, tá? Você pode estar pagando em boleto bancário, cartão de crédito, Pix. Ele é aprovado, né? Ele é testado e aprovado pela Anvisa, então, é um produto muito seguro, tá? Então, não te preocupa com isso. Não possui efeitos colaterais, então, esse tempo que eu estou utilizando, eu nunca tive nenhum problema de mal-estar, né, tomar e passar mal. Não, ele realmente é bem seguro e eficaz. Então, é isso, gente. Eu espero ter, de alguma forma, colaborado com mais informações. Tenho mais detalhes no site oficial, que tem ali os antes e depois. Mais informações detalhadas, que talvez eu possa não ter passado aqui, mas eu acredito que o assunto mais relevante eu passei. Então, funciona sim, vale a pena, continuo indicando, né? Fazem o teste de vocês, vocês não vão se arrepender. Certo? Espero ter ajudado. Até mais!